E aí pessoal, tudo bem com vocês? Espero que sim. Sejam bem-vindos ao canal Brawl Tutor. Galera, no vídeo de hoje eu vou estar mostrando a vocês como está baixando o vídeo aqui do Facebook sem precisar de nenhum aplicativo, tá galera? Vocês não vão precisar baixar aplicativo nenhum, não vão precisar baixar programa nenhum para o computador de vocês, nada disso, galera. O método é que vocês vão fazer direto do celular ou do computador de vocês sem precisar baixar nada, tranquilo? Então galera, vamos lá. Para a gente estar começando, galera, eu vou estar pesquisando algum vídeo aqui, eu vou colocar aqui meme, que eu estou sem ideia de que vídeo eu posso ver, então eu vou botar aqui memes mesmo, mas aí seria o vídeo que vocês quiserem, beleza? Vou estar procurando aqui, deixa eu ver... Esse daqui, esse vídeo aqui de 3 minutos e pouquinho, eu vou estar clicando aqui sobre o vídeo, até que vocês abram o vídeo aí, e aí galera, tem uma coisa, se for pelo celular, vai ter a opção de compartilhar, tá vendo aqui, ó, clicar em compartilhar, e aí vai ter essa opção aqui, ó, de copiar link, tá vendo? Eu clico aqui em copiar link, já no computador eu poderia estar abrindo esse vídeo aqui, ó, vou expandir o vídeo, pronto, pausei aqui, aí eu abriria o vídeo e copiaria isso aqui tudo, tá vendo? O link fica aqui na barra de pesquisa aqui, tá vendo? Nessa barrinha aqui de se matar o link todo, gente, também serviria do mesmo jeito. Ou vocês cliquem em compartilhar no celular aí, né, e cliquem em copiar o link que vai dar no mesmo, beleza? Galera, obteve o link do vídeo que vocês querem, vocês vão estar entrando no site que eu vou estar deixando aí na descrição, beleza? Vai estar levando vocês direto pra esse site aqui, galera. Depois que vocês copiar o link, galera, só colar nessa caixa aqui, ó, cola, clica aqui, tá vendo, ó, quando você colar o link, automaticamente ele começa a carregar aqui, pronto, ó, vocês esperam carregar quando aparecer aqui a miniatura do vídeo, galera, basta clicar aqui em baixar, tá vendo? E pronto, galera, clicou em baixar, vai começar a baixar automaticamente, pode ser que abra uma tela de anúncio, né, mas aí é só fechar, mas em geral, galera, deixa eu até puxar pra cá, ó, pronto, ó, puxei pra cá, minha telinha já baixou o vídeo, já tá aqui, galera, só que uma observação muito importante, pessoal, é o seguinte, se vocês for baixar e o vídeo não tiver público, não vai ter como, porque pra esse site acessar o vídeo, o vídeo tem que tá público, se for um amigo teu que colocou o vídeo, mas colocou como restrito, ou é uma página que vocês seguem aí, por exemplo, pode ser que vocês estejam em uma página e essa página é restrita, pra entrar nessa página tem que ter permissão do ADM, que às vezes tem página que o ADM tem que aprovar tua entrada na página, então se for esse tipo de página, ou se for um amigo que colocou e é restrito, esse site, por consequência, não vai conseguir acessar o vídeo e não vai conseguir baixar, beleza, pessoal? Então é indispensável que o vídeo esteja de público e não esteja em uma página restrita, tranquilo, pessoal? Estando o vídeo aí público, galera, é só fazer o que eu falei, clica em compartilhar, copia o link, cola aqui nesse site e depois clica aqui em baixar, beleza? Automaticamente o download vai ser feito, beleza, pessoal? Então é isso, galera, espero que eu tenha ajudado vocês, caso ficou alguma dúvida, deixem nos comentários que eu vou estar tentando responder o mais rápido possível, beleza, pessoal? Não esquece de deixar aquele like não, galera, e compartilhar com seus amigos para que eles possam aprender também, também poder estar divulgando aqui o canal, beleza? Isso vai ajudar pra caramba. Então é isso, pessoal, obrigado por vocês terem assistido até aqui, até o próximo vídeo, um forte abraço, valeu!